Olá, eu sou André Roncalha, seja bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Aqui você vai encontrar um conjunto de publicações para te deixar mais antenado, com um pouco mais de acesso ao jargão econômico, para entender aquilo que está no corpo a corpo da conjuntura. Esse canal é feito de uma série de playlists que são focadas em geral em vídeos breves, que vão te deixar um pouco antenado ou antenada naquilo que é importante para acompanhar as notícias e entender aquilo que é relevante para o país. Dentre as diferentes séries, uma delas se chama Montuado de Palavras, na qual eu dou dicas de leitura sobre essas coisas, que tem muitas palavras chamadas livros. Sempre com um comentário breve, para que você possa entender aquilo que acontece em termos de publicação, de novidades do mundo literário, na área da economia. Além disso, a gente tem a série aqui também, Economia para Apressados, na qual eu trato de temas que são, em geral, espinhosos, mas de uma maneira breve, te dando pelo menos o fio da meada, para você entender o que está por trás e o que está movendo aquela discussão. Além disso, nós temos a Economia Sem Cloroquina, que é uma publicação semanal que eu faço, comentando os diferentes fatos relevantes na área da economia durante a semana e como, em geral, eles estão conectados entre si e como eles vão direcionar os eventos futuros da economia. Isso dá a gente um entendimento um pouquinho mais amplo sobre o que esperar da economia, sem perder também com isso um pouco da perspectiva mais ampla. Por fim, eu queria te convidar para me acionar nas diferentes redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo, para que você possa contribuir com a playlist Vox Populi. Nessa playlist em que eu trago a voz do povo, a ideia é colher as dúvidas dos meus seguidores, das pessoas com quem eu encontro nas redes sociais, para que eu faça vídeos introdutórios, vídeos simples, curtos, para que vocês tenham acesso ao conhecimento econômico, que às vezes não faz sentido para vocês. Então, me ajudem nessa tarefa, isso aqui é feito de forma coletiva, sem vocês o canal não anda, e é importante o engajamento. Por isso, eu agradeço muito a sua visita e te peço humildemente, se você curtir e quiser acompanhar, que siga o canal. Além disso, acione aí o sininho para receber as notificações e dê um like para a gente divulgar ainda mais essa mensagem. Um grande abraço, fiquem bem e até mais!